O tanto que cresceu, tudo vem cá dar oi que está todo mundo com saudade de você. Essa beinha é que hoje nós vamos lá para Itaçu turminha, vocês já estão no jeito para nós ir, estão na caixinha. Com seres humanos a filó socializa tem uma beleza, mas com outros cachorros o bicho pega, mas pega para valer mesmo. Esses folhos de leopardo aqui mesmo são fiotes que eu deixei para trás. Cidade pequena, 6 horas da tarde, só que chega às 18 horas, começa a tocar a ave maria e eu lembro que era a época de rodeio, porque ela me deu uma jaquetinha de couro e até peitinho estufado, rodeio com a jaquetinha de couro, achando que é a mais linda do mundo. Bom dia, bom dia mandiocada. Turma, hoje os trabalhos vão ser no terreiro da casa da Xuxu turma. E turma, está a coisa mais linda, o tanto que cresceu tudo. Vem cá dar oi que está todo mundo com saudade de você. Vem cá pinzeiro, vem cá também dar oi. Oh, vem no lugar de mijar não, mano. Espera, deixa eu virar a câmera, turma, para não matar a saudade da turminha. Vem aqui, Tupã. Vem cá, Godinho. Vem, Godinho. Vem cá. Vem aqui. Vem. Venha. Deixa eu te dar. Ele está olhando para sol para interceptar ela igual a Forna Roça. Está todo mundo com saudade de vocês. Conta que está tudo bem. É que a Xuxu está cuidando muito bem de vocês, com muito amor, com muito carinho, enquanto nós estamos no Itaçu, que nós já vamos subir. Oh, turma, espia o jeito que está isso aqui. A grama pegou bem, porém tem que fazer a manutenção de vir fazendo a capina seletiva, tirando o que não é na grama, que cresceu no meio. Oh, sai do cinto canter de flor aí. Oh, turma, espia. Só uma espiadinha por dentro. Olha. Mas enfim, eu vou começar a fazer essa capina. Eu já comecei aqui. Dei uma limpadinha já no degrau. Tem que pegar a cocô deles ali. Amontoei no cantinho. Aqui tem que entrar fazendo a capina. E eu trouxe mais palhada de bambu lá da Itaçu, para a gente poder cobrir essa área aqui, deixando só o que foi plantado mesmo. Os cosminhos grandes, eu vou tirar tudo deixando vir os outros. Tem que dar uma podada nesse margaridão, porque ele está gigantesco. Pelo menos dar uma juntada nesse gaiada para ele poder ficar mais para cima. A pitaia que nós plantamos aqui está escondidinha ali embaixo do margaridão. Turma, ventania derrubou o margaridão, mas tudo, absolutamente tudo que nós plantamos pegou muito bem pegadinho. A erva-cidreira, lá no fundo, a melissa, tem que dar a podada que ela está caindo e enraizando na grama. Mas enfim, mandiocado, vamos agora aqui joelhar e catar. Não tem muito o que fazer, não. E como eu larguei o tripé lá na Itaçu, mas vai daqui. Deixa eu ver o melhor lugar agora. Onde que eu vou encaixar? Eu vou tentar encaixar vocês aqui. Nossa, olha isso aqui, turma. Já formou até o degrauzinho do tripé. Torcer para a cachorrada, não vim agora pregar o pé nesse trem aqui. Vamos ali copinar. O mandiocada, onze e dez da manhã, ainda farta limpar o corredorzinho aqui do chuchu. Amanhã, turma, tem a operação catabaguia aqui em Pedralva. Aí põe no saquinho, mato bonitinho, eis leva. Aproveitei, limpei aqui em mato da manutenção anterior, né? Manutenção não. Foi de quando nós começamos a fazer o jardim aqui do chuchu. E, turma, espia. Já fiz a espalhada da paia de bambu que eu trouxe lá da Itaçu, pegando esse contorno aqui todo. Eu gosto primeiro, turma, de fazer essa capina manual aqui na grama para não vir brotando com raiz de novo. Porque, assim, a maior parte do que eu tirei na mão, no tirar na mão vem raiz junto. Então é muito mais difícil a rebrota. Agora tem algumas. Aquela graminha de derrubar bobo. Ô, turma, não tem condição. Você puxa ela. Hum, a raiz parece que rebenta. Parece não, mas rebenta realmente. Mas ela não vem. Uh, lasqueira. E aqui, turma, eu vim até por trás para mostrar. Olha isso aqui. Hum, deixa eu levantar aqui o sombrite. Que é para cachorrada não vir. Turma, espia. Que coisa mais linda que está o canteiro. Aqui no cantinho tem colônia, vinho, salsinha, acebolinha, alho de cheiro e eu com a Chuchu combinamos. Que a gente vai fazer o plantio de alface, de brócolis, só que a gente vai fazer junto. Alface, brócolis de rama, rúcula. Tem muita coisa que eu tenho semente. E as minhas sementes ainda estão meio perdidas por meio da mudança, turma. E algumas mudinhas estão aqui, ó, que a gente estava fazendo. Deixa eu virar a câmera. Tem mudinha de manjericão para plantar aqui ainda. De jambu, tem mudinha de hortência, de lavanda, de malva. Tem coleus, couve, uva, sapatinho de judia. Um vai ficar aqui na casa do Chuchu. Essa é beinha. É que hoje nós vamos lá para Itaçu, turminha. Vocês já estão no jeito para nós irem. Estão na caixinha. E mandiocada, o seguinte. O que eu vou fazer aqui agora no terreiro do Chuchu? Passar a roçadeira na grama. Para deixar a grama bem aparadinha. Aí consegue destacar melhor o que está rebrotando. Para fazer essa manutenção de capina seletiva e vir tirando. Turma, tirei os cosminhos maiores. Tudo. Fiz um amarro aqui no girassol mexicano, né? Um margaridão para ele poder ficar assim. Porque estava tudo desbeiçado para os lados. Os cosminhos maiores eu ranquei tudo para poder dar espaço para os menores que estão vindo crescendo. Tem muito capitão de tucontecor vindo crescendo aqui. Olha que coisa linda. Olha que charme. E turma, o seguinte. Vou passar a roçadeira aqui agora. Porque aí eu vou subir para almoçar. E na parte da tarde eu vou dar manutenção no jardim da cada minha prima. Eu combinei com ela. Porém eu não perguntei se ela deixa filmar. Na hora que eu chegar lá eu pergunto. Se ela falar que pode. Aí nós vamos fazer. Porque olha. O jardim da cada nonô também tem um tanto de coisa que eu vou tirar muda para levar ela para o Itaçu. Que eu já pedi para ela. Se ela não deixar falar que prefere que não. Que ela tem os direitos. Aí sim. Eu pego as mudinhas que eu vou pegar lá. E depois eu mostro para vocês. Mas turma. Vamos aqui para um time lapse. Aquele mais rapidinho. Que eu vou pegar aqui meu suporte de celular. Encaixa ele aqui. Vamos dar partida nessa roçadeira. E vamos fazer essa manutenção da grama. Abre um pintor... Abre um pintor. Bom, mandiocada, agora a par da tarde A manutenção vai ser aqui No Jardim da Cada Nanô Turma, para quem lembra No primeiro ano fora do mundo corporativo Eu compartilhei já aqui Um vídeo mostrando algumas imagens Do fundo da casa do meu tio Do meu padrinho, minha madrinha Que hoje é da minha prima Que eu transformei na época No meu quartinho, que tinha cozinha Tudo, só que eles fizeram um reformão E mudou tudo Vira a câmera, já temos companhia Vem cá, filó Vem cá, dá oi para todo mundo Quanta lindeza e braveza que você é Ao mesmo tempo Mandiocada, aqui, nesses vãozinho Que está com o matinho crescendo Entre as pedras, a gente vai limpar Vou dar uma limpeza Ali, aqui, turma Era onde era o meu canteiro, antigamente Não tinha essa piscina Quartinho aqui também, fizeram uma reforma Mas o fogãozinho, a lenha da cozinha Ainda manteve Ah, isso aqui era o fogãozinho da cozinha, turma Aí aqui era uma lavanderia O banheiro E ali era meu quartinho, antigamente Só que não tinha essa estrutura Do jeito que está hoje Foi feita uma reforma boa Que o Nonô e o Otávio fizeram aqui A Gabi, minha prima Já começou a reforma, né? Era a casa de um tio e tia Meu, madrinho e padrinho meu Lá em Pedralva Eles já faleceram A irmã da minha mãe A tia Magda e Timor Contoni E a casa estava parada Parada, sim Sendo uma casa mais De quando meus primos Vinham pra cá Minha prima, na época Estava morando no Chile O outro primo no Rio de Janeiro Vinha pra cá Praticamente três em três meses Esse meu primo E olha lá ainda E a minha prima do Chile Uma vez por ano Praticamente Ou até menos E no fundo da casa Do meu tio lá Tem uma Um cômodo Que ficava de lavanderia Uma cozinha externa Com fogãozinho a lenha E um outro cômodo Que estava Cheio de traia E tem um banheiro ali também Um banheirinho Tudo cheio de traia Só lavanderia Que estava mais ou menos Porque lavava roupa Com dezinha lá Mas o resto Tudo coisa entoiada Entraiada lá Aí eu virei Para meus primos Marquinhos Nonô Eu falei aqui Posso morar lá no fundo O banheiro Eu vou ter que arrumar o forro Só isso Isso aí eu faço simples Com lona branca Limpar aqui tudo Lavar E aqui vai ser meu quarto Que está essa tranqueirada Que eu tenho que limpar Está tudo arrumadinho Tudo funcionando Parte de iluminação também Aí essas tranqueiras Eu vou tirar daqui E jogar naquele quartinho de lá E aí capinar Limpar aqui tudo E o quartinho aqui Deixei dessa forma Botei aqui no cantinho A bicicleta As garrafas Os tijolos que tinha E aqui para dentro Ficou dessa forma Coloquei o tanquinho Ficou duas estantes livres ainda Os livros Revista Eu empilhei tudo aqui Numa única estante Aqui está a maioria das partes Coisinhas eletrônicas Que estavam guardadas Dentro do quarto Mais umas Coisinhas de criança Que estavam aqui também Então foi só organizar Tudo no lugar Coube sobrando espaço Chuvi e bate água Na minha geladeira Aí eu fiz um telhado Estensionado Está aqui Fiz um portãozinho Para o dia Que quiser fechar o caramelo Que está com o posteiro Minha Aí sento na cozinha Tem um canteirinho Na cozinha Tem meus vazinhos Com tudo A cozinha está aí E aqui tem uma mudinha Vindo Aqui ó Tem um tanto de mudinha De fiz alhos E peça saindo aqui Na minha cozinha Na minha cozinha Eu põe peixinho da horta Alho de cheiro Tem cebolinha Crescendo ali Um tomateiro Aí eu tenho Menta Tenho orégano Aqui na cozinha E manjericão aqui Aí você vai lá Para a horta Ó Tem lavanda Aqui Margarida Suculenta Tem um manjericão Grande ali já Aí aqui Até saiu do pau Aqui Minha couve Tem alface Três tipos Rúcula Alho de cheiro Salsinha Mais manjericão Mais alface Pespa Alface lisa Cebolinha Descendo aqui Mais peixinho Então Um cara de coisa Que já A cama minha Do quarto Era uma cama Improvisada Com corrente Dessas que você descia E aí o quadro branco Que eu tenho aqui hoje Eu fiz essa cama Na hora que eu levantava Ela virava Um quadro branco De estudo Estantinha de livro Os livros não caíam Na hora que você deitava A cama Então foram várias vezes Que eu recebi gente Até cliente meu mesmo Da bolsa No meu quarto Que também era escritório E aí chegava Ela falava Onde você dorme Eu durmo aqui Aí eu descia A cama na corrente Só que não tinha Essa estrutura Do jeito que está Hoje Foi feita uma reforma boa Que o Nonô e o Otávio Fizeram aqui A Gabi Minha prima Já começou a reforma E turma Então além disso daqui Dessa limpeza Dessa área Aqui no cantinho Também tem algumas Algumas plantinhas De canteiro mesmo De temperos De ervas Eu já vi que tem orégano Tem melancia Crescendo ali Tem erva doce Tem hortelã Peixinho da horta Alecrim E aqui no fundo também Tem um pedacinho Que eu já comecei Eu estava esquecendo Tinha uma Que é para fazer uma limpezinha Tem algumas lavanda Vino A lecrim Ela no plantou aqui também A maranta Que vocês me ensinaram o nome Foi por aqui também No YouTube Que eu aprendi E você vai ficar Fiscalizando o serviço? É? Mostra esse olho Seu cordão Coiroto É? Que coisa mais linda Que é a filão Ela é um caríntomo Mas é brava Com outros cachorros Ela é antissocial Com outros cachorros Com seres humanos A filó socializa Que é uma beleza Mas com outros cachorros O bicho pega Mas pega para valer mesmo Mas enfim Turma Vou começar lá atrás E daí vem para cá Vamos começar a fazer A limpeza dos vãozinhos Dar uma desbastada Lá no fundo Esses Olhos de leopardo Aqui mesmo São fiote Que eu deixei para trás Da outra vez Eu tinha colocado Banquinho do meu tio Aqui Que tinha banquinho De jardim Antigamente O amendoim Rasteiro Também Amendoim De horta Ele também é fiote Que eu larguei para trás Enfim Turma Ela vai entrar aqui E algumas coisas Que tem aqui Já cantei a pedra Para o Nonô Quero muda Mas enfim Meu diocado Vou trabalhar então E daqui a pouco Eu venho aqui Para mostrar Como ficou E o que a gente está levando De muda para casa Também Que a gente vai levar Aqui Hum Que seja mais linda Gostinho de terra Vitamina B12 Já que a gente volta aqui Cidade pequena Turma Seis horas da tarde Logo chega Dezoito horas Começa a tocar Ave Maria E Tem a nota De falecimento Que já apareceu Nos vídeos Que também Turma Seguinte Acabamos Manutenção aqui Ali Faça o zoom Fiz uma limpeza Tirando um carro Das folhagem Que estava mais seca Também Ficando ali Para não tirar muda Não deu muito certo Não Porque olha A batata dela É funda E aí sai Só folhagem Aqui Abri bem A área Do Que tem Agora eu sei Até os nomes Também A gávea de dragão Que a sogra Ensinou Nós os nomes Fiz a limpeza Aqui tudo Do zãozinho A limpeza Está tudo aqui Os intuí O Nonô falou Que depois Joga fora Que faz o descarte Então das folhas Maiores Fiz o amarrilho Aqui Tudo de foinha Pequenininha Que deu para tirar Uma indocada Eu acho que era isso A partir de hoje Hoje foi dia de jardim Na cidade Eu estou aqui comendo um terço Que eu vou descer Correndo na casa Do meu pai Para pegar o Passador de fio Porque amanhã Que amanhã Está subindo Para o Itaçu Para instalar a internet E aí eu preciso Passar o fio Da internet Junto com Com o positivo E o negativo Do solar Que a gente fez lá Eu conversei bem Com um rapaz Eletricista Que falou assim Esse aqui Passa fio O pessoal da internet Não faz a passagem De fio Assim mesmo Eu falei Com esse 150 real E eu tinha que trazer De volta O passador de fio 25 real No mercado livre Mas nem lascado Que eu vou pagar Passar fio Como é fácil Do mundo Se você tiver O passador Então eu mesmo passo E turma Ficou belezinha O jardim do Nuno Está com a mais linda E relembrar Acho que muita coisa Me vem também Da infância Eu comentei aqui Era a casa Do meu padrinho Da minha madrinha E eu lembro Aqui ó Ficou o toco Da mangueirona Que tinha aqui E colocou essa mesa E eu lembro Deu e minha tia Eu devia ter o que 6, 7 anos de idade Vindo aqui Varrer as folhas Da mangueira E eu lembro Que era a época De rodeio Porque ela me deu Uma jaquetinha de couro Ó Fui até com o peitinho Estufado Pro rodeio Com o jaquetinho de couro Achando que é a mais linda Do mundo Bonitinho Mãe do Acaba Hoje a partilha Foi de jardins Na cidade Jardim da casa Chuchu Agora o jardim da casa Nonô Na próxima descida Ainda vai fazer O jardim da casa Do Mané de novo E turma De coração reganhado Mesmo que eu estou aqui Se está fazendo sentido Eu acho que não só A parte do serviço Do que eu tenho feito Das experiências Mas também um pouco Do que eu tenho vivido Nas lives Principalmente Eu tenho compartilhado Muito com vocês Dos meus processos Acho que de me conhecer De me cuidar De maneira genuína Se faz sentido Turma Ajuda né Minha mãe Xuxa o dedão No compartilhar Se você sente Que tudo que eu tenho Compartilhado aqui As experiências Pode te ajudar Ainda mais Turma Hoje saiu Eu lancei A jornada do autocuidado Que é um curso Realmente uma jornada Já vai ter mais De 50 videoaulas Exercício prático Tem bônus Com meditação Muito completo Falo de verdade Foi mais de um ano Trabalhando Da mesma forma Que eu tenho feito Aqui com muito amor E respeito Vocês podem ter certeza Que na jornada do autocuidado Também foi feita Com muito respeito Então se fizer sentido Dá uma olhadinha Clica no link Da jornada do autocuidado Para você saber mais Como ela funciona Tudo que está sendo entregue Lá dentro E vem comigo Para a gente ajudar A se cuidar Turma Vou voltar a comer Meu pêssego aqui E não esquece não Ajuda lá mesmo Que eu estou vendo aqui Se ele ir embora Sem botar o dedão No compartilhar E compartilha mesmo Que ajuda nós de monte Turma Tchau